Contagem ganhou reforço no combate à pandemia do corona. A Prefeitura garantiu que o Hospital Santa Helena, que havia anunciado a paralisação por falta de verba, vai continuar funcionando. Alívio para a população. Vamos ver. A decisão de voltar atrás e não suspender as atividades do Hospital Santa Helena, nem dar férias coletivas a 120 colaboradores, fez o município de Contagem ganhar fôlego no combate à pandemia do coronavírus. Com isto, mais 107 leitos, sendo 100 de enfermaria e 7 semi-intensivos, vão reforçar o sistema de saúde do município da região metropolitana. Nós vamos ter o Santa Helena como uma retaguarda para leitos de enfermaria. Com isso, liberar leitos de enfermaria dentro do nosso complexo, tendo em vista que tudo que é letivo nós tivemos que diminuir muito, igual praticamente todo o Brasil. Assim, vamos ter mais condição de preparar a nossa rede para os pacientes que de fato precisam de um atendimento de alta complexidade. A Secretaria de Saúde anunciou a aquisição de 70 respiradores e a criação de 124 leitos intensivos e semi-intensivos no sistema da cidade. Mesmo com esta medida, não foi descartada a possibilidade de montar um hospital de campanha. Nós tínhamos já também no nosso plano, antes da aparição do Santa Helena, já estartado 100 leitos de enfermaria num prédio anexo, na verdade uma estrutura anexa ao nosso complexo, que ia ser iniciado na semana passada, logo na quinta-feira ia dar início. Mas com esse novo cenário, esses leitos de campanha estão ainda autorizados pelo prefeito e a ponto de serem instalados desde que haja necessidade. Esperamos que não haja essa necessidade, mas caso ocorra, nós já temos tudo planejado e pronto para poder executar. Depois que o caos da Covid-19 passar, a situação do Santa Helena será rediscutida com o município. Nós já tivemos, num passado recente, várias conversas com o Santa Helena, com o objetivo de credenciá-lo e ele ser também emprestador do SUS, e que não tivemos êxito por questões de documentação do próprio Santa Helena. Então nós queremos sim, e nessa conversa da última quinta, onde ficou acertada a requisição administrativa para o município, para o enfrentamento do Covid, já falamos também o pós-enfrentamento, que sim, nós vamos, não vamos medir esforço para colocar ele dentro da rede, prestando serviço pelo SUS. Pelo menos três óbitos aqui em contagem estão sob investigação. Até o momento, na cidade, 13 casos da doença foram confirmados. 1.962 estão em análise. O secretário municipal de saúde reforçou o pedido para a população manter o isolamento social como forma de conter a pandemia. A gente tem percebido que nos últimos dias está havendo relaxamento por parte da população. É claro que tem muitas necessidades envolvidas, mas a maior hoje, a maior necessidade é realmente não aglomerar e não ter contato entre as pessoas. Só dessa forma vai continuar tendo o êxito que está tendo até o momento. Mas se a população, se as pessoas não se conscientizaram e não fizerem de uma forma coletiva essa coalizão no sentido de evitar aglomerações, pode ser que esse cenário que hoje é um cenário de enfrentamento e de êxito possa virar um cenário realmente de guerra e de muita aflição. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.